Como já indicavam os economistas, a paralisação dos caminhoneiros afetou a produção industrial em todo o país. A queda foi de 10,9% em maio na comparação de abril deste ano, segundo dados do IBGE. O motivo, de acordo com os especialistas, foi que a greve dos caminhoneiros afetou o abastecimento de matéria-prima, o que dificultou o escoamento da produção em todas as regiões do país. Dos 26 setores pesquisados, 24 tiveram resultado negativo. Os principais foram veículos automotores, produtos alimentícios, bebidas, produtos de papel, confecção de artigos do vestuário e acessórios. Os ramos de derivados de petróleo, biocombustível, coque e da indústria extrativista foram os únicos que apresentaram avanço.